Mais de 14 milhões e meio de crianças e adolescentes atendidos pelo programa Bolsa Família cumpriram a frequência escolar mínima exigida nos meses de fevereiro e março deste ano. O resultado representa 96,5% dos alunos que foram acompanhados no período. O melhor resultado foi na região norte. Para receber o benefício, as famílias assumem o compromisso de manter as crianças e os adolescentes entre 6 e 17 anos matriculados em escolas.